Fala meus queridos, tudo certo? Bem-vindos a mais um vlog, eu vou tirar minha mascarazinha aqui porque eu estou em um lugar bem afastado. É o seguinte pessoal, hoje o Scorpio está indo para um lugar diferente, para outra cidade, na cidade que um amigo meu mora, que é o Mano Lipão, lá em Curitiba. Eu estou agora aqui em Medianeira, mais ou menos, perto de Foz do Iguaçu, nós pegaremos 10 horas de estrada para viajar até Curitiba, porque vai ter algo lá muito doido, muito sensacional, que eu estou esperando já faz muito tempo aí para estar fazendo e tudo mais. Então vocês vão ver hoje um vlog diferentão e sensacional mesmo, mano, já estou aqui com a BM também. A BM Dados já está aqui pessoal, pronta para brincadeira, ela vai correr lá em Curitiba, né mano? Opa, não, pode ir, desculpa. Vai ganhar! Vai ganhar, né? E a gente está aqui agora no Casteleto, esse lugar aqui é muito bonito, lá em cima a gente tem meio que uma floresta para andar, para passear e tudo mais. Você pode comer, a gente acabou de comer nesse restaurante, daí tem lugar assim para lojinha de conveniência e tudo mais. Olha lá, uma galera descendo, é muito bonito. Eu até subiria lá, mas eu estou um pouco acima do peso e eu ficaria cansado, então vamos para a viagem. Bom guys, chegamos aqui agora, estamos no posto depois de 4 horas de viagem, é de onde eu moro até Curitiba, são 12 horas de viagem. Acabou dando uma merda aqui, a gente pegou um caminhão de soja na nossa frente, o caminhão de soja lançou um monte de soja. Se liga nisso aqui, é bem pequenininho, mas tem um mini risco aqui, não sei nem se dá para ver, tem um risquinho aqui, minúsculo. Mas eu já fico com dó, já vou mandar arrumar qualquer coisa, vamos ver. Outra coisa também foi que passamos com o pneu, aliás, eu né, por cima da tartaruga, meu pai já ficou puto. Ô pai, o que aconteceu ali que eu passei em cima da tartaruga? Se empolgou demais. Passei em cima da tartaruga, eu pensava que ia perder os 4 pneus agora. É, mas tudo bem, deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Os pneus estão aqui, ó, nenhum deles deu nada, por sorte, nenhum dos pneus deu nada. E é isso, está cheio de cocô de passarinho aqui, passarinho morto. Quer dizer, passarinho não, mosquitinho morto. Bom guys, cheguei aqui e eu estou aonde? Eu estou na cidade, na capital do Paraná. Estou em Curitiba, Brasil. E é o seguinte, galera, estou aqui porque eu vou gravar um videozinho com o meu amigo Mano Lipão Liposa. Esse vlog possivelmente está saindo depois de muito tempo, né, porque o vídeo dele é um vídeo secreto. A gente vai num autódromo, então possivelmente esse vídeo vai estar saindo depois do vídeo dele lá no canal, onde é que ele fez o especial do autódromo dele e tal. Fizer uma competição show de bola, né, não sei na real porque ainda não fui. Vai ser amanhã. Então eu estou aqui agora no apartamento da minha irmã, onde é que ela morou quando ela tinha... Quantos anos, pai? 18, sei lá, 20, 22? 14 anos. Não, 14 anos ela morou em outro. Curitiba veio mudar com 14. Esse aqui foi quando ela tinha 19, 20. É, né? Ai, meu Deus do céu. É isso daí, esse daí é meu pai. Então aqui, ó, aqui tem um sofazão, a gente sempre dormia nesse sofá quando vem aqui, né. A televisão, as coisas... Aqui tinha um monte de coisa da minha irmã, mas foi alugado depois, né, então mudou. Um banheiro, né, banheiro monstro. Onde é que vocês podem ver o Scorpion Gamer. O quarto de visitas, né, onde é que você vai ficar, né, pai? Que eu vou dormir na cama de casal, ou não? Eu dormi na cama de casal. Então tá. Tem aqui a cama de casal, meu pai vai dormir. Aqui a cozinha, show de bola, não tem muito segredo, né, mano? Deixa eu ver, tem alguma coisa de geladeira? Será que o antigo inquilino deixou? Esse pão, mano, deve estar em um ótimo estado, né? Validade 2018. 2018. Tá em um ótimo estado. Tem frango. Validade 1 de 12 de 2020. Se é sabendo, é pra comer. E assim, eu ia ficar na casa do Lipão, pessoal, mas a gente decidiu por conta do Covid e tudo mais. Eu tô com o meu pai aqui, né, então eu falei, ó, pra nossa segurança, tudo é melhor a gente ficar em lugares separados. A gente se vê lá, fica de máscara na medida possível. E assim a gente consegue se cuidar ao máximo. Se dá pra se cuidar, a gente tá tentando. Cuidando assim ao máximo mesmo. Aí, galera, o Mula, velho, acabou de me atender aqui, ó. Esse aqui é o tal do Mula, é o Lipolipose. E aí, Lipão, conta pra galera. Ô, mano, eu tava gravando um vídeo aqui, mano, e você tava me ligando mesmo, dá uma gravação, velho. Ai, meu Deus, desde quando você... Eu tô de meia-noite me incomodando, velho. Desde quando você trabalha, mano? Você é youtuber, Lipão? Ah, velho, eu, na verdade, sabia que eu tô com o meu editor aqui em casa, velho? Ô, louco, o Igor tá aí? É, eu mandei, eu botei ele pra trabalhar, velho. Que isso? Que cara desumilde. Deixa eu te falar, esse vídeo vai estar saindo depois do seu. O que a gente vai fazer amanhã, mano? Ó, amanhã a gente vai fazer meu especial de 11 milhões do canal. Inclusive, galera, é o seguinte, basicamente, a gente vai num autódromo muito doido. O carro do Lipão vai ter uma placa escrito Lipão 11 milhões. O Scorpion foi responsável pela produção do evento também, tá? Eu tô trazendo aqui... É verdade, o Scorpion vai ter participação especial e participação especial na produção aí. Na produção, o que aconteceu, galera? O pessoal acha que eu sou o quê, mano? Que eu sou transportador. Eu trouxe seis placas pra carro escrito Lipão 11 milhões. Trouxe um robô que tem lá na minha cidade, que é pra limpar o chão, né, Lipão? E também ali, ó, tem o iPhone 12 Pro, Blue, de 274 GB, que o Baixa Memória pediu. O iPhone 12 também? Pô, Scorpion, você abriu uma loja, mano? Abriu uma loja, mano. Eu vou cobrar a frete? Dá a aula e pô pagou R$30,00 de frete. Muito obrigado. É, eu paguei. Eu paguei. Não, foi R$70,00 de frete que eu paguei. Isso. Então, galera, amanhã vai ser um dia muito bom. Eu espero que vocês curtam também. Então, partiu. 3, 2, 1, vai. Ó, galera, a gente tem que ir no lugar pra dar uma limpada nela, que infelizmente ela tá bem sujinha por conta da viagem, mas ela tá bonita, velho. Logo mais eu vou subir lá no apartamento do Lipão, vamos dar um pau. Outra BM que vai aparecer é essa daqui, velho, que é do amigo do Lipão Lipones, que é do Lucas. É uma M... Qual que é isso aqui, Lucas? M140, velho. A bichinha é monstra, monstra. Ele copou ela, acho que envelopou de brancozinho. Ficou top também. O Lucas que me falou sobre a M235i. Eu falei, pô, eu quero um carro forte, uma BMW massa e que não seja tão caro, né? Daí ele falou, ó, pega M235i. E ele falou, daí eu olhei lá os vídeos e tal, me apaixonei. E foi isso. Eu não quis uma M140 por causa que ela é hatch e eu não curto muito carro hatch, né? Mas isso aqui é 4 portas, tá? É um foguete esse carro também, velho. Olha essa máquina, gás. Nossa, fibra de carbono e tal. Tem 350 cavalos esse bichinho, ó. A minha tá com 380. Vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira. Aí, galera, tamo aqui agora no apartamento do Lipão Lipones. Esse aqui é o Igor Bicicleta. Igor BMX. O que você é, Igor? Eu sou editor do Lipão, editor. O que você trouxe aqui, mano? Eu sou a bike, cara. Isso aí é pra dar um rolezinho. O maluco veio pra ficar dois dias em Curitiba. Um dia. Trouxe a BMX, pô. Por que, mano? Cara, eu queria fazer uma brincadeira com o Lipão, mas eu não vou forçar ele a andar, não. Porque senão vai que ele machuca, né, mano? Não é muito legal. Ele é uma estrela, né, mano? Ele é um astro. É, ele é um astro. Ele não pode se machucar. Senão vai ficar sem vídeo com a galera aí, pô. Como é que... Não dá pra abrir, né? Dá, dá sim, pô. Nossa, vai ter uma bicicleta ali. Dá pra sentir a rodinha aqui, ó. Mas veio quebrada, mano. Não, veio desmontada, você é louco. Tá quebrada, gente. Tem que ir montada aí? Ah, mas rapidinho. Isso aqui você encaixa ali e depois encaixa a roda aqui e já era. É um Lego? É um Lego. Pode ficar mexido. Olha as ideias, ó. Aqui tá o robôzinho do Lipão Lipones. Isso daqui, ó. Eu trouxe o robô, Igor, né? Você viu que eu fui o cara no transporte. E eu também trouxe essa paradinha aqui, que é a placa. Eu não vou abrir muito pra não estragar. Eu vou dar uma rasgada aqui. Não tem muito problema. Lipão, 11 milhões de subscribers. Aqui, pra quem não viu aquele videozinho lá, tem o setup do Lipão Lipones, né? Ó que topzera, mano. Eu tô usando minha GoPro pra gravar hoje, tá? Então a qualidade talvez esteja diferente. Mas a qualidade do GoPro é muito boa também, né, Igor? É boa pra caramba. Bom, pessoal, partiu o autódromo. Aí, guys. Tamo aqui andando pelas ruas de Curitiba. Na nossa frente tem uma BMW M140. Atrás tem outra BMW. Lá atrás não tem um Golf GTI. Olha que legal esse mapazinho. Esse aqui, meu pai que mostrou. Eu não sabia que tinha esse mapa dessa forma assim, véi. Muito top, mano. Muito top. Massa o caldeiro, né, pai? O legal é essa ponteira do caldeiro. A gente tem que trocar a ponteira da BMW também. A ponteira que tá na nossa BMW é de outro escape, guys. Então ela não tá com a ponteira original. E eu vou dar uma mudada nisso daí, mais pra frente. Mas eu não quis comprar porque tava muito fora do orçamento a ponteirazinha. Uh, olha os carrinhos vindo. Tchau. Bom, pessoal, tamo aqui agora. Indo pro autódromo. Tá aqui a BMW Vermelho Scorpion. Tem aqui o carro do Lucas, a M235i. O Golf GTI vai pro autódromo também, pessoal? É o Golf? Não é o Golf? É o Gol, Gol, Polo. Gol? É o Polo. É o Polo. É o Polo. É o Polo GTS. E o áudio usou do Lipão que não foi mostrado ainda. Aliás, no seu canal já saiu. No meu canal não, mas... Não, seu canal já saiu lá agora. Quer dizer, é, já saiu, já saiu. Olha que monstro esse carro, velho. Mas aí, você acha que dá um pau legal na pista, mano? Ah, com certeza. Uma coisa que a galera vai falar, Lipão, eles vão falar assim, ou o Scorpion comprou um carro e logo depois o Lipão comprou o dele. É verdade. Mas eles não sabem. A galera do Lipão sabe que eu compro um carro, tipo, bem antes que você. Muito antes o Lipão tá... Não, foi tipo um mês antes, ó. É, o meu vlog saiu, vamos dizer, dia 2. O Lipão tinha dia 2 do mês passado. É, é, é. Eu comprei porque eu vim pra Curitiba. O amigo do Lipão me incentivou pra dar um BMW e eu falei, mano, é agora, dale. Tamo aqui, ó, áudio, TT, só máquina, velho. Aí, guys, já tamo aqui, chegamos no autódromo. É a primeira vez na vida que eu venho assim no autódromo correr com carro ou coisa do tipo. Caramba, que legal, velho. BMW hoje vai fazer os estralos. Já tá dando os estralos aqui. Quem vai tá aqui com a gente, pessoal, vai ser o apresentador do Autosport. Foi piloto da Fórmula 1, piloto da Fórmula 2, que é o Luiz Razia. Show de bola. Eu acho que ele tem um canal no YouTube. Se tiver, eu vou passar pra edição, edição, coloca aí. O cara vai ensinar a gente a dar umas manejadas no coach, né? Só a máquina chegando aqui. Top demais, velho. E ó com o tênis que eu vim, galera. BMW, mano, ó. O tênis eu comprei lá no Paraguai, cara. Tava numa promo doida. Ó, sente a potência. Sentiu? Deixinha é bruta demais. Vai. Eu vou lá ver isso aqui. Lucas, tua vez. Eu gosto do meu carro, mas acho que você aqui ganha, hein? Para com isso daí. Ai, cara. Acho que eu perdi o tipo, no tru da tru, velho. Aí, pessoal. Tamo aqui já. Já fizemos uma reunião com o Razia para ver como é que vai ser o especial do Lipão e tudo mais. Já tá tudo pré-definido como é que vai ser. Tem uns equipamentos aqui do pessoal. Uns equipamentos, assim, de outro mundo, né, mano? Equipamento do pessoal do Auto Esporte. Olha só que bacana, mano. Tem câmera pra Cacilda. Essa lente aqui é uma lente muito massa. Eles usam... Isso aqui é até para o jogo de futebol, né? Porque ela é para cima bem, né? Show de bola. Fui tentar falar para o meu filho, ó. Não é o Derpon, você é o Scorpion e o... Você falou para ele dar um salve no canal deles? Falou para o seu filho que a gente estava aqui. Vamos dar um salve. Como é que é o nome dele? Gustavo. Gustavo, viu? Sabe aí para o mano Gustavo, é nóis. Bom, pessoal, esse aqui é o Razia. Razia é piloto profissional de Fórmula 2, né? Você pilotou Fórmula 2. Fórmula 1 você fez os treinamentos lá também, né? Eu acompanhei a história. Pro de teste. Piloto de teste. E, galera, você também é prestador do Auto Esporte, né? Isso. Razia manja muito, manja muito de carro. Ele que vai estar ensinando a gente a pilotar num... Autódromo. Cara, eu nunca pilotei no autódromo. Tem problema? Autódromo é um lugar onde você pode se divertir muito mais do que você poderia fazer nas ruas, que é proibido. É, é. Mas também tem alguns perigos, né? Tem, é. Você começa a se bobear muito, achar muita confiança. Você pode perder o carro, né? É. É, isso daí. Uma coisa, eu sempre quis perguntar para pilotos e tal. Você já sofreu algum acidente e você pensava que dessa vez eu não passo? Já. Já? Já. Não só na pista, mas também em rali. Mas o carro de corrida é muito seguro, né? Aham. O habitáculo é todo feito em fibra de carbono. Alguns carros hoje, tipo Ferrari, Lamborghini, são feitos em fibra de carbono. São carros muito seguros. Mas quando você bate, tudo parece que vai embora, né? O acidente do Grosjean lá, que bateu aquela cena até hoje, quando eu vejo. Pra quem não sabe, o Grosjean ele bateu num guarda-reio que ele entrou, pegou fogo, o carro destruiu total. Aquela cena, toda vez que eu vejo, dá um arrepio, cara. Dá um arrepio. Então, galera, a gente vai dar uma brincada aqui no Autódromo. Esse aqui é o Razia. Pode acompanhar lá no Autosport. Eu sou isso direto, eu gosto. Eu e meu pai. Então é isso. Valeu. Ó, agora os editores vão ficar felizes aqui, galera. Lipão, 11 milhões. Pronto, agora parou. Não tem que mais ficar colocando blur. Né, Edson? Tá feliz agora? Lipão, 11 milhões. Mas eu vou deixar eles trabalharem ali, que eles estão esquematizando como é que vai ser feito, todas as gravações, etc. O pessoal da produção ali, do Razia, falou que eles vão colocar meio que um holograma. Eu quero ver, Edson, coloca um clique aí se já saiu o vídeo do Lipão lá. Um holograma de que a gente vai escolher o carro. Tipo, a gente escolhe o carro com holograma, uma parada muito doida. Cara, eu tô bem empolgado pra ver como é que vai ficar isso aí pós-edit. E o Lucas, ele acabou de dar uma volta com o carro no Autódromo. Deu duas voltas, né, Lucas? Deu duas voltas. O que aconteceu? Deu uma esquentada. Você podia ter falado, né, cara? Você podia ter falado, mano. Eu não sabia que ia estar tão quente. No disco, mano. Meu Deus do céu, Lucas. Caralho, cara. Queimou mesmo, mano. Tá doendo pra caramba. Ainda bem que o Razia trouxe gelo, pessoal. Ô, mas se fizeram de propósito, poderia ter avisado, mano. Pô, eu nem entendo. Pegou, falou, a gente chamou um negócio. É pra gente fazer silêncio que eles estão gravando agora. Oi? É pra gente fazer silêncio que eles estão gravando. Ah, tá. Eu também tô gravando. Então, tudo bem? Galera, é o fim. Depois que ele perder, console ele, console ele. Depois que ele perder, eu dou uma consolada nele agora, né? Mas ali a gente tá falando sobre os carros, mano. O meu, obviamente, é o quê? É vermelho. Por quê? Vermelho, Scorpion, né? A gente vai fazer um arrancadão agora. Fizeram assim, uma competição, né? Pra ver como é que vão sair os carros. Mas, cara, esse momento tá sendo muito épico, velho. Tá sendo muito épico. Tipo, botar o meu carro, botar o carro do Lipão no autódromo. Eu e ele, a gente é muito próximo. E, tipo, ver essa parada por causa dos dois carros. Assim, o Lipão comprou o carro dele, conquistou o sonho dele. E depois eu conquistei o meu. E, tipo, os dois juntos aqui é muito massa, mano. Não, igual eu te falei, quando eu pensei em fazer o especial na pista, mostrando o meu carro. Eu pensei em mim... Lembra que eu pensei em você e tal. A gente meio que pensou junto nessa ideia, né? Mas não sabia que ia ser tão massa e que ia rolar tão bem. Vamos fazer um take assim, ó. A gente vem andando os três, assim, com suas flores de Gump. Que são muito novos, não é o nosso estilo. Mas, aí, tipo, vem em câmera lenta, assim. É legal, mano. É, tipo, dá uma... Tá legal? Tipo, assim, ó. Não entendi. Não, não empurrado. Como que é? Como que é? Como que é? Eu não sei, Pedro. Vai ter que vai ter? Que eu sou, tá? Galera, o Razia tava nos explicando um negócio agora sobre o meu carro, sobre o carro do Lipão. O nosso carro, ele não é preparado pra andar na pista e tudo mais, né? Porque, assim, o meu carro, por exemplo, ele é uma BMW 235M. Só que ela não é uma M legítima. Ela não é feita na fábrica da M de verdade. Então, assim, ela leva o nome M, tem um poder forte. Só que o disco, por exemplo, de freio, o Razia comentou que o disco com duas voltas, ele derrete. Ele chegou a 800 graus e derrete. Já uma M2 da vida, por exemplo, ela já tem um disco preparado de carbono, de cerâmica, umas paradas, assim, que aguenta dar umas 10, 15 voltas tranquilo, sabe? Preparado, paizão? E aí? Tô preparadíssimo, mano. Preparadíssimo? Olha, ele vai me dar aula, velho. Já tô com o papel e a caneta na mão aqui, rapaziada. Aqui, ó. O cara que dirigiu um Bugatti de 1.500 cavalos... Bugatti? Tem 1.500 cavalos? Tem uma... Tem do nada de uma pessoa aqui atrás, encostando na minha bunda, mano. Que parada que é essa? É normal assim, mano? Terceira vez que ele chega atrás de mim. Chegando já, né? Pra checar esse áudio aí, né? Agora o Lipão tá ali com razia, eles vão fazer uns takesão, vão dar uma voltinha e dale na mandioca, velho. Dale, 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 velho. Ela nem pode deixar ele entrar lá, fica mais prudente, tá vendo que você ficou fora aqui? Isso, aqui é o carro, no lugar ideal. E agora o sol tá lá fora. Acabou? Acabou. Ó, galera, olha o vindo do bando do Lipão-Lipós. Acelera, Lipão! Vai, meu carro! Meu Deus do céu! Pensei que eu ia perder meu carro agora. Ô, Igor, tô com medo de dar com a razia, velho. Tá com medo de dar com ele? Tô. Se prepara, meu irmão, que negócio vai ser cabuloso. Ele vai fritar meu disco de freio, velho. E é, o disco que pega fogo, né? É o seu ou do Lipão? É o do Lipão. Os dois que pegam fogo? Os dois? Os dois que pegam fogo. Aí tá ferrado. Pessoal, eu acho que a rodinha do Lipão tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vamos ver, vamos ver. Vixe, Maria. Olha o freio, cara, olha o freio. Parece que pintou, mano. Isso que a gente não tava abusando, hein? É? Zero, tipo, o de 100% de aceleragem a gente ia estar nos 30. Caraca, cara. O negócio é comprar carro preparado. Se for pra brincar, que tem seu carro preparado. Não dá pra trazer esses carros. É que muita gente não entende, né? Eu não entendia disso. É, acha que, ah, não, tem um carro top, cara, não vai aguentar. Pista é alta performance. Eu, na minha opinião, o meu carro aguentava aqui numa pista tranquila, não sabia. Duas voltas, né? Duas voltas, né? Hora do show, rapaziada. Vamos andar agora com o Razia na pista. Vai ser tempo. Eu tô com medo, mano. Eu espero que não perca nenhum disco de freio, pneu, sei lá, né? Vai ser hora do show, então? Vamos ver se a gente não deixa o carro inteiro, né? Que isso, que isso. Vamos lá, pessoal. Bora. Vamos nessa. Aí, galera. Tamo aqui agora, dando a cinzeira. O pessoal tá filmando pra fazer um take da hora, né? A Zia tá comigo. Show de bola. Esse cara é um monstro na pilotagem, mano. O pessoal mandou a gente ser mais agressivo na câmera. Nossa senhora. Que medo, cara. Você vai perder essa câmera, velho? Você vai ter o prejuízo hoje. Olha, eu acho que a gente deu um drift ali. Eita, meu! Meu coração vai a mil. O piloto é bom. Vamos acelerar. Vou, 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 vou. Vamos embora, vamos embora. Parece que o carro vai sair, mas ele mudou mesmo. Ele mudou mesmo. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Frear? Começou a frear. Espera fora. Espera, espera, espera. Entra agora. Olha como é que foi melhor. Nossa, que delícia. Ai, mas olha aí. Não, mas olha quanta velocidade. Opa, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí, ó. Você tem que ficar mais por dentro da zebra, mas a velocidade que você entrou foi excelente. Tá. Entra bem por dentro. Bem por dentro. Isso! Eu tenho que ser sincero, porque o professor não pode mentir. Não pode mentir. Mas eu vou falar os dois, por exemplo. O Felipe, ele é mais técnico, ele entende e tal. O que falta pra ele é um pouquinho mais de velocidade. O Scorpio, não. Ele já entrou mais rápido. Vamos aí, velho. Vamos ver o que dá. E aí acaba que a velocidade impressiona. Então, assim, se a gente juntar os dois, vai dar legal. Agora, em termos de velocidade, o Scorpio tá na frente. Em técnica, o Lipão tá na frente. Eu sou meio idoso, né, papai? Eu sou meio idoso. Paitão, paitão. Mas assim, se a gente fosse fazer... É, obviamente, ele tava mais rápido do que eu. Então, se a gente fizesse uma volta, eu e ele, ele ia ganhar de mim. Mesmo ele sem técnica... Ele poderia errar e você passar ele. E eu passar ele. Bom, guys, vai fazer um desafio agora do 0 a 100 com o carro. Tô aqui, vai competir entre eu e o carro do Lipão em 0 a 100 pra ver qual que dá aquela brincada legal, sabe? Eu vou contar até 3 e vou dizer já. Mas vocês só podem acelerar com o já. Não acelerem no 1. Vai ser assim. 3, 2, 1, já. Entendeu? Que pena que a gente não vai pegar a largada lá, né? Galera, a gente tá aqui no meio da gravação. Eu já fiz a competição com o áudio do Lipão. Vocês vão ver lá no vídeo. A gente não terminou as competições, mas eu e o Lucas... A gente quer fazer uma eu contra ele, né, Lucas? Nessa M140 contra M235. Essa daí é muito forte. Eu não sei se a minha ganha. Vamos ver. 3, 2, 1, vai! Filha da mãe de carro do diabo! Caraca, mano! Que merda! Que carro forte, velho! Caraca, rapaz! Vai te ferrar com essa hatch aí! Cara, ela abriu muito, velho! Cara, e essa aqui é forte, né? Essa aqui é forte. Foi boa, mano. Vamos fazer a volta? Só vamos parar antes pra não atropelar ninguém. Parar bem antes. 3, 2, 1, já. O cara roubou! O aneiro roubou! Largou antes! Largou antes! Largou antes! Queimou a largada! Foi boa! Ó, os cores, a gente vai fazer um teste aqui. Vamos ver se vai lá no canal do Lipão depois. Tá massa demais essa gravação, velho. Você é doido ou doida? Vamos nos preparar ali pra brincadeira agora, pessoal. Pessoal, vamos agora na parte 2. Aqui com o meu pai botando insiência que vai a largada. Vamos pro terceiro round agora. Terceiro round. 3, 2, 1, já. Não! É, mas que não funcionou. Não pega, né? Não pega, cara. Não pega, não pega. Eu vim queimar do controle todo, você viu? Eu vim. Bom, galera, é o seguinte. Então, essa foi a brincadeira de hoje. Nos divertimos pra caramba aqui. Nossa, mano, eu tô morto de cansado. Também tô. Minha primeira vez no autódromo foi aqui. Galera, lá no canal do Lipão tem o especial dele. A gente fez muito mais do que andar no autódromo. Muito mais de 0 a 100 e tudo mais. Teve a partinha de cone ali. Então, vocês querem ver qual carro ganhou? É lá. É lá. Passa no meu canal que vocês vão ver lá. Passa o canal do Lipãozeiro. Tá aqui as máquinas, então. Ó, galera, chamei o Razinho aqui também pra participar da finalização. Cara, obrigado por tudo. E aí, galera? Essa experiência foi sensacional, né, Lipão? Foi sensacional, meu. Foi sensacional, sensacional. Agradecer o Razinho. Ele vai me ensinar a dar drift um dia, né? Vai? Vamos, vamos. A gente pode fazer um outro especial de drift, cara. Especial de quantos milhões? Lá em Foz não tem pista? Não. Em Cascavel. Não, em BC tem. Em BC tem. Em BC. A gente vai descer pra BC. E aí a gente faz em BC. Um especial em Cascavel tem também, que é do lado de Foz. E a gente pode chamar outros caras também. Pô, vamos fazer um convite pra vários youtubers fazer um especial, assim, Mano, chamar a galera, o Renato em Porsche. O Garcia também. Chamar todo mundo, então. Chamar todo mundo. Lipão, obrigado por esse convite, cara. Foi uma honra participar. Obrigado vocês aí, galera. Obrigado todo mundo da equipe aí do Razinho também. Gente, é isso aí, então. Deixa o like, não se inscreve no canal. Passe no canal lá do Lipão pra assistir o especial. Um beijo, falou, foi e tchau.